Chegamos ao dia 16, estou em constante aprendizado mediante os sinais de Deus. Dia desfavorável para todos os signos, a energia astrológica promoverá aceleração. Portanto, devemos ir com calma, faço o escaldapés com água de arroz para concentrar a mente. Na vibração temos o 9, que traz conhecimento, seriedade, a cor é verde. O aroma é o Líbano, adoro. O anjo do dia, Seleia, Deus que cura as enfermidades. O horário legal das 9 às 9h20, o Salmo é o 70, a pedra amazonita, adoro, compra logo, o banho é jasmin. O santo é Santa Isabel de Moro e Santa Graça de Saragossa e Santa Bernadette Sobeiros. Hoje, apareceu da Nossa Senhora Menina Bernadette, que depois foi santificada. Ela apareceu no antigo santuário da deusa Persephone. Lembre-se da Sorte 8, hormonize sua casa colocando um monte de oração pendurada na geladeira. Eu sou aprendizado divino. Aprender, 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 sempre.